Aquilo foi em Coimbra e aquilo havia mais de 5 mil engenheiros. Concentração de engenharia civil, só gajos. Então, havia lá um grupo de arquitetas, eram para aí umas 50 arquitetas, que foram para lá para o boicotar a festa. Começaram umas 50 assim... Tens a pila murcha, tens a pila murcha... Imaginem a vergonha. E eu no meio de 5 mil pessoas, e elas a dizerem que eu tinha a pila murcha. E eu olhei para elas e disse, pois tenho. É para não-vos partir os dentes. Bem... Aquilo...